Olá, eu sou o pastor Diego Menin e quero te fazer um convite super especial. Estamos vivendo um tempo ímpar e o isolamento social e toda essa crise tem trazido sérios problemas emocionais em milhares de pessoas. Pensando nisso, eu formulei um estudo trabalhando os 10 piores sentimentos que tem aprisionado a alma de milhares de pessoas. Nós vamos trabalhar uma série de ministrações todas as segundas e quartas-feiras, nas próximas cinco semanas, sempre às nove e meia da noite e vamos falar desses 10 piores sentimentos. O viés desse encontro é Bíblia, Ministração e Libertação, convide o máximo de pessoas que você puder. Vamos trabalhar sobre esses temas que têm destruído pessoas, mas que a Palavra de Deus pode libertá-los. Sempre às nove e meia da noite, nas próximas cinco semanas, segunda e quarta-feira, no meu Instagram e no meu YouTube. Que Deus te abençoe! Eu queria trazer uma palavra hoje de falar sobre o personagem mais importante da nossa história, o personagem mais especial e que realmente muda a nossa vida. Nada faria sentido sem ele. Eu queria falar sobre Jesus. Será que a gente sabe de verdade quem é Jesus? Jesus para alguns é Deus e ele é Deus. Jesus para alguns é um ídolo e ele é um ídolo. Mas, de que vale um Deus de que eu não tenha acesso a ele? Eu aprendi que saber e não fazer o que se sabe é a mesma coisa que não saber. Pense comigo num médico que fica anos e anos dentro de uma universidade, mas depois de formado não vai ao hospital praticar medicina. Qual a diferença desse médico para mim? Nenhuma. Porque saber e não fazer é igual. Não adianta carregar informações. Eu preciso saber e fazer algo com a informação. A doutrina básica da teologia, que é estudada dentro da fé cristã, a teologia que é o estudo de Deus, a base dessa doutrina é a trindade, a junção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todo centro da teologia parte do princípio de um Deus trino, um único Deus com três personalidades dentro dele. O Pai, o Filho e o Espírito. E da trindade deriva a nossa concepção do que é Deus. Todos nós cristãos, protestantes, que cremos na trindade, passamos a olhar Deus e ver Deus por ela, por essa concepção. A doutrina da natureza. E dentro da trindade, a segunda pessoa, que é a pessoa de Cristo, ela tem uma particularidade muito discutida ao longo dos anos. Que é Deus, como a segunda pessoa da trindade, mas alguém que se tornou homem e reagiu como homem. Existe muita discussão em cima disso histórica. Porque alguns se negam a reconhecer a humanidade de Jesus, dizendo não, ele é apenas Deus, ele não é homem. E outros que não reconhecem a divindade de Jesus, tem muitas seitas por aí, e dizem não, ele só é homem. Porque não é possível que um Deus reaja como ele reagiu. Mas nós vamos aprender hoje, quem é Jesus? Um Deus, um Deus, 100% Deus. E um homem, 100% homem. Ele é Deus e ele é homem. E é por isso que ninguém, ninguém é mais incrível do que Jesus. Eu vou repetir, absolutamente ninguém é mais incrível do que Jesus. Todos aqueles que quiseram negar sua divindade, para dizer que ele é homem, erraram. E todos aqueles que tentaram afirmar que ele é apenas Deus e não é homem, também erraram. E como que a Bíblia ensina isso? Em João, capítulo 11. Tá bom? Eu quero ler com vocês alguns textos de João, capítulo 11. Esse capítulo 11 de João, ele ganha uma conotação muito mais importante até do que a ressurreição de Lázaro. Porque ele nos mostra um Jesus, 100% Deus e 100% homem. E é muito importante conhecer quem é Jesus. Se você conhecer quem é Jesus, a sua vida muda. Em João, capítulo 11, versículo 35. Eu quero ler o primeiro texto com vocês. Diz que Jesus chorou. Ok? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa tarde, noite já. Você que vai assistir essa mensagem ao longo dos meses. Que essa palavra chegue ao seu coração e traga a vida. Pai, eu me reúno com milhares de pessoas agora. Não há fronteira, Senhor. Essa fase de pandemia tirou da igreja o conceito local, o conceito região. Não é alírio em Ae Carvalho. É alírio no mundo. Pessoas norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Pessoas dos cinco continentes assistindo nossos cultos. E eu sei que tu és um Deus pessoal. Um Deus que nos chama pelo nome. Um Deus que conhece o nosso interior. Então, fala conosco, Pai. Que essa palavra tenha endereço. E o endereço que leve combustível a todos que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que alguém quer negar uma das naturezas de Cristo, incorre numa heresia. Sempre que alguém tenta dizer, Ele é homem, é uma heresia. Ele é Deus, Ele é uma heresia. Ele é uma heresia. Porque Ele é Deus e homem. Homem e Deus. Ele sempre foi 100% Deus. Mas Ele se fez 100% homem. E essa sempre foi a grande luta da igreja na história. E essa sempre foi a grande luta da igreja na história. E 100% homem. E o Evangelho de João, capítulo 11. É um presente. Esse capítulo 11. É um presente. Para nós entendermos quem é Jesus. Só para você entender o que acontece nesse contexto. Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu grande amigo, está morto. E de quando Ele recebe a notícia que Lázaro, perdão, está doente. Ele demora 4 dias para chegar até onde Lázaro estava sepultado. Mas o que acontece em João, capítulo 11. Transcende o que Lázaro, o que aconteceu com Lázaro. Porque João 11 mostra Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem. Acompanhe comigo em João 11, capítulo 14, versículo 14. Nós vamos perceber o registro de como Jesus é 100% Deus. Em João 11, 14, Jesus diz, Lázaro morreu. Ele sabe que Lázaro morreu sem que ninguém contasse a ele a respeito da morte de Lázaro. Só quem sabe do que acontece, sem que ninguém o informe, é Deus. No versículo 23, ele afirma em João 11, 23. Ele olha para Maria e diz, o seu irmão vai ressuscitar. Só quem tem poder de dizer que alguém vai voltar à vida, é Deus. Só alguém que sabe que alguém morreu, sem que ninguém o contasse, é Deus. Só alguém que sabe que alguém vai ressuscitar, é Deus. E no versículo 43 e 44 de João 11, finalmente ele ressuscita Lázaro. Em João 11, 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas. Em João 11, se caracteriza a plena divindade de Jesus. Sabia da morte de Lázaro, sem que ninguém o contasse. Ele afirma, veementemente, Lázaro vai ressuscitar. E ele vai lá e ressuscita Lázaro. Quem faz isso? Deus. Só Deus tem o poder de fazer isso. Então eu afirmo a você, Jesus Cristo é 100% Deus. Mas em João 11, não registra só o lado divino de Jesus. Se você perceber no versículo 33, vai mostrar em João 11, 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam. Jesus Cristo, ou Jesus, agitou-se no Espírito e perturbou-se. Um Deus não se perturba. Um Deus não se agita no Espírito. Um Deus não tem a sua alma perturbada. Quem se agita no Espírito é homem. No versículo 35, que foi o que eu li anteriormente, que é o menor texto da Bíblia, diz que Jesus chorou. João 11, 35. Coloca aí, por favor. Jesus chorou. Eu nunca vi um Deus chorando. Eu nunca vi um Deus derramando lágrimas. Mas Jesus chorou. E em João 11, 38. A Bíblia diz, Jesus outra vez, profundamente comovido. Um Deus não se comove desse jeito. Foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada. A palavra profundamente comovido, significa um sentimento extremo. Uma dor extrema. Uma comoção extrema. Como pode um Deus, que é onisciente, que sabe tudo se comover. Porque Ele é 100% Deus. Ele é 100% Deus que manda ressuscitar. Mas Ele também é 100% homem. E esse é o problema. Você tem que entender isso. Que você serve a um Deus que é 100% Deus. E 100% homem. Jesus Cristo ao subir ao céu. Ele não perdeu a sua natureza humana. Jesus ao subir ao céu, não perdeu. Ele continua sendo homem. Assim como, quando Ele desceu a terra. Sendo homem, Ele não perdeu a sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus. E com isso, eu quero te ensinar algumas coisas. Algumas coisas para que você nunca esqueça. Quem é Jesus? Porque muitos dos nossos choros. Muitos dos nossos desequilíbrios. Vêm pelo fato de esquecer quem é Jesus. Ele não é só Deus. Ele também é homem. E Ele não é só homem. Ele também é Deus. 100% Deus. E 100% homem. 100% Deus. Porque sabe que alguém morreu sem lhe contar. Porque diz que vai ressuscitar tendo poder e ressuscita. E 100% homem. Porque se comove. Porque se compadece. Porque se entristece. Porque chora. Nós precisamos que a nossa mente saia da ignorância. Porque conhecer Jesus. É tudo o que eu preciso para sobreviver em todas as fases da minha vida. É esse Jesus. É esse Jesus. Que está passando por uma situação difícil. Como um filho nas drogas. Ou como um acidente trágico. Que seifou alguém da tua família. Como eu acabei de receber aqui uma informação. De uma voluntária da igreja. Que acabou de perder um familiar. Pelo Covid-19. Talvez a solidão. Talvez algo esteja acontecendo. A morte de um filho. De um esposo. Talvez é uma dívida. Que se avoluma. A cada dia. Talvez você está passando por algo terrível. E se você não tiver uma noção. De quem é Jesus. Você vai enlouquecer. Porque Jesus. Ele é Deus. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele pode o que ninguém pode. Ele traz a existência que não existe. Como um Deus poderoso. Mas Ele também é 100% homem. Para te abraçar. Chorar com você. E estar no mesmo nível que você. A atitude de chorar. Diante de Marta e Maria. Diz muita coisa para mim. Porque todos nós lembramos da divindade dEle. Todos nós lembramos do seu poder incalculável. E lembrar apenas da divindade de Jesus. Tem horas que parece que Ele é tão santo e distante. E é. Mas esquecemos que Ele também é um Deus acessível. Presente. Que sente. O que eu sinto. E por isso que muitos pararam de orar. E de adorar a Deus. Porque se sentem sujos. Falhos. Quando olhamos para a glória dEle. Para o Deus que tira Lázaro da sepultura. Depois de quatro dias. É tudo tão lindo. Tão poderoso. Mas esquecemos. Que o mesmo Jesus poderoso. Que ressuscitou a Lázaro. É o mesmo Jesus que derramou lágrimas. Diante de Marta e Maria. Você tem que lembrar que Ele é 100% Deus. Mas você tem que lembrar que Ele também é 100% homem. E eu quero lembrar algumas coisas da humanidade de Jesus por você. Você que está aí angustiado. Você que está aí torcendo para não chegar segunda-feira. Você que está aí preocupado porque as coisas saíram do teu controle. Você que está aí apreensivo. Colocando o narizinho de palhaço. Porque não quer preocupar a tua família. Mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que acontece quando você está sozinho. Você sabe os pensamentos que tem. Os medos que tem. Você sabe. E hoje eu quero apresentar a você não só um Jesus divino. Um Jesus que transforma água em vinho. Um Jesus que faz paralítico andar como fez Bartimeu. Cego né? Bartimeu. Como fez os 10 leprosos serem curados. Quem é Jesus? Quem é? Primeira coisa que você nunca vai poder esquecer quem Ele é. Jesus é sensível a sua dor. O Jesus homem é sensível a sua dor. Essa foi uma sempre uma das maiores dificuldades dos gregos. Quando eles olhavam para o cristianismo. Porque na filosofia grega. O cristianismo sempre foi uma concepção errada de Deus. Porque no Olimpo. Para os deuses gregos. E para todo grego. Os deuses sempre foram elementos. Insensíveis a dor dos homens. Os deuses gregos sempre foram apáticos. Apáticos no sentido de se mover. Ao ponto de que o que alimentava os deuses. Era o movimento daqueles que o seguiam e o adoravam. Para os gregos. A fé cristã sempre foi uma utopia. Uma mentira. Porque a fé cristã apresenta uma concepção de Deus diferente. Porque um Deus grego nunca foi sensível a dor. Nunca um Poseidon. Nunca um Zeus. Se dobraria. Ou adoraria. Ou desceria do Olimpo. Para estar com o súdito. Muito pelo contrário. Vocês me adoram. E a fé cristã apresenta um Jesus. Sensível a dor. Um Jesus que. Ele não vai para o canto. Ele deixa todo mundo vê-lo. Chorando. Ele chega diante do sepultamento de Lázaro. E ele chora. Dizendo. Eu não estou alheio ao que vocês estão sentindo. Eu não estou indiferente. Jesus é uma afronta. A religião mundial. Aos deuses gregos. Aos deuses romanos. Porque ele não tem problema em descer. Para sentir. A sua dor. Eu quero dizer que Jesus conhece. As tuas sensações. Ele sabe o que você sente. Ele não chama de frescura. O que você sente. Sabe quando você tem uma desilusão amorosa. E as pessoas batem no teu ombro. E diz assim. Levanta. Reaja. Ele sabe o porquê está demorando um pouquinho mais. Para você levantar. Sabe quando você disse. Que nunca mais iria amar ninguém na vida. Ele sabe exatamente. O que você está sentindo. Não porque ele ficou no trono. Mas porque ele amou. E também foi rejeitado. Porque ele beijou. E também foi traído. Sabe quando a gente pensa. Que não dá para acreditar mais no ser humano. Jesus também passou por situações de desprezo. E ele sabe. E ele não é indiferente. A sua dor. Você não pode esquecer. Quando você perdeu alguém. Que tanto amava. Sei lá. Lágrimas inundando os teus olhos. Tantas coisas. Lembranças. Eu quero que você entenda. Que tem muita gente. Que vai passar despercebida ao seu lado. Mas o Jesus. 100% homem. Ele é sensível. A sua dor. Quando chegam doenças. E as pessoas dizem. Calma. 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 Eu conheço pessoas que se curaram rapidamente disso. Mas cada um de nós reage de um jeito. Cada um de nós tem uma estrutura. Cada um de nós tem um limite. E eu quero apresentar a você um Jesus. Como diz. Hebreus. Capítulo 2. Versículo 17. Por essa razão. Era necessário. Que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Hebreus 2. 17. Por essa razão. Era necessário. Que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Em todos os aspectos. Para se tornar o sumo sacerdote. Misericordioso. E fiel. Em relação a Deus. E fazer a propiciação. Pelos pecados. Por que razão. Era necessário. Que ele se tornasse homem. Para se compadecer. Para entender. O que eu e você passa. No capítulo 4. De Hebreus. Versículo 15. Diz. Pois não temos um sumo sacerdote. Que não possa compadecer-se. Das nossas fraquezas. Mas sim. Alguém. Que como nós. Perceba na expressão. Como nós. Passou por todo tipo de tentação. Porém. Ele é 100% homem. Passou por tudo como nós. Mas por ser 100% Deus. Sem pecado. Quem é Jesus? É alguém que se compadece da sua dor. Segundo. Quem é Jesus? Quem é? É alguém que traduz a nossa aflição diante do Pai. É alguém. Que sabe exatamente o que você está sentindo. Deus Pai. Embora nos ame. Deus Pai. A primeira pessoa da trindade. Embora ele não seja apático. A nossa vida. Como são os deuses gregos. Mas. O Deus Pai. Não sabe de forma plena. O que é a agonia humana. Como Jesus sabe. Os anjos. Também não sabem. Os arcanjos. Também não sabem. Mas Jesus que é Deus. Jesus sabe o que você está passando. Jesus experimentou a fome. Jesus experimentou a sede. Jesus experimentou o calor do deserto. Por 40 dias. Sem comer e sem beber nada. Jesus experimentou o cansaço. Jesus experimentou o sono. Jesus experimentou a traição. Jesus experimentou a agonia. Ele experimentou a expectativa. De saber que está morrendo. Ver seus órgãos falindo. Jesus experimentou o que é suar gotas de sangue. Debaixo de um estresse descomunal. Que rompeu os vasos sanguíneos. Jesus experimentou a dor. De ver uma coroa de espinho. Sendo cravada no seu crânio. Ele experimentou as suas mãos. E os seus pés. Sendo pregados no madeiro. Com um prego de mais de 12 centímetros. De comprimento. Jesus experimentou o desprezo. Ele experimentou a agonia. Ele experimentou o ódio das pessoas. Jesus experimentou a traição. Ele experimentou a negação. Ele experimentou pessoas mentindo na frente dele. Ele experimentou o abandono. Sim, Jesus experimentou a solidão. E é por isso que o profeta Isaías profetiza. Em Isaías capítulo 53. Versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza. Familiarizado com o sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Sim, ele é o nosso advogado. Sim, você não pode esquecer. Que ele é o Deus Todo-Poderoso. Sim, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Pai das luzes. Ele é o príncipe da paz. Mas ele é 100% homem. E ele é sim capaz de traduzir o que você sente. Diante de Deus Pai. Porque quando você fala. Ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Eu quero dizer que Jesus passou por tudo. O que você está passando. Num nível muito pior. Ele sabe traduzir a Deus Pai. Exatamente tudo o que você está sentindo. Ele é o nosso advogado. E é por isso que ele sabe interpretar as minhas dores. E é por isso que eu dobro o joelho. Sem muitas vezes ter força para citar uma palavra. Quantas vezes irmãos. Quantas vezes dobramos o joelho para orar. E não sair a palavra alguma. E não se preocupe. Porque ele sabe o que é gemer no Getsemane. Ele sabe o que é não ter força. Nem para expressar palavra. Porque ele não só se compadece da sua dor. Como ele sabe traduzir o teu sentimento. Porque ele passou. O fato de Jesus ter experimentado. Todas as sensações humanas. O fato de Jesus como homem. Ter sofrido tentações sem pecar. O torna o nosso intercessor. Diante de Deus Pai. Podendo expressar a Deus tudo o que sentimos. É por isso que todas as vezes que você se sentir sozinho. Não pense que Deus não entende o que você passa. É por isso que todas as vezes que você se sentir num vale. Isolado. Não diga. Ah ninguém entende o que eu passo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Tolo. Ele não só se sensibiliza. E chora. Porque é um Deus 100% homem. Como ele também sabe interpretar a sua dor. Cada vez que você se sentir sozinho. Triste. Traga a sua memória. Quem é Jesus? Um Deus que entende a sua tristeza. E se compadece. Cada vez que você se sentir aflito. Que a sua alma estiver em profunda agonia. Saiba que você não precisa nem dizer alguma palavra. Você pode apenas chorar na presença dele. E ele vai traduzir a Deus. O que você sente. Jesus ele conhece a sua dor. Jesus ele sabe interpretar as suas dores. Por ser 100% homem. E por fim. Jesus é o seu socorro no meio da dor. Em Hebreus capítulo 2. Versículo 18. O autor nos diz. Porque tendo. Em vista. O que ele mesmo sofreu. Quando tentado. E ele aqui não sofreu como Deus. Ele sofreu como homem. Tendo em vista o que ele sofreu. Ele é capaz. Pelo que ele sofreu como homem. Ele é capaz de socorrer. Ele é capaz de socorrer. Aqueles que também estão sendo tentados. O Deus 100% homem. Ele conhece a sua dor. Ele sabe. Defender o que você sente. E ele tem o poder por ser 100% homem. Socorrer você das mesmas tentações que ele passou. O autor de Hebreus nos fala de um Jesus poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Um Jesus que é poderoso para socorrer você no meio da sua dor. Que não é só sensível. Que não é só solidário. Que não é só aquele que abraça. Aquele que entende. Mas é aquele que é poderoso. Para tirar você daí. Para arrancar você desse quarto escuro. Que não é só aquele que é um divã. E diz. Vai lá e boa sorte. Eu entendi. Não é só um Deus que dá bons conselhos. Mas ele é poderoso para tirar você daí. Ele é poderoso para nos socorrer em meio às lutas. Porque ele é o mesmo ontem. Hoje. E sempre. Sem por cento Deus. Para ressuscitar dos mortos. Sem por cento Deus. Para saber o que ninguém sabe. Mas sem por cento homem. Para chorar. Para entender sua dor. E para tirar você dela. Sim. É ele que repreende os ventos. Sim. É ele que vai cessar a tempestade. Sim. É ele que é Deus. Que transforma água em vinho. Sim. É ele que é Deus. Que dá vista aos cegos. E voz aos mudos. Sim. É ele que é Deus. Que dá audição aos surdos. E faz com que a mulher estéreo. Seja mãe de filhos. Sim. É ele que é o Deus. Que cura da câncer. Da lepra. Da AIDS. Sim. É ele que é Deus. Que cura e levanta dos mortos. Sim. É ele. Que dá vitórias ao seu povo. Sim. É ele que traz a existência. O que não existe. Porque é cem por cento Deus. Mas sim. Ele também é homem. Para chorar a morte de Lázaro. Sim. Ele também é homem. Para entender porque você está arrasado. Onde está. Sim. Ele é homem. Para entender porque você não tem facilidade. Para superar como todo mundo superou. E está preso há anos. Sim. É ele que chora. Quando percebe que você ainda não superou o trauma do passado. Sim. É ele que é homem. Para entender que você está angustiado por questões. Que para muita gente é banal. Mas para você não é. Sim. É ele. Que olha para a maldade. E chora. Mas ele não é só homem. Para entender a sua dor. Ele também é homem. Para arrancar você daí. No mistério das duas naturezas de Jesus. No mistério de um Deus. 100% Deus. E de um homem. 100% homem. Eu creio que ele é o Jesus que chora. Mas ele também é o Deus que age. Ele é o Jesus que chora. Mas ele é o Deus que. Que é perto. E é por isso que os gregos. Os romanos. É por isso que ninguém nunca vai entender Jesus. É por isso que ele é o maior de todos. É por isso que aqui no hall da Lírio. O nome dele está escrito. E tem uma frase ao lado do nome dele. Dizendo. Ninguém é maior do que ele. Ele sabe tudo. Ele pode tudo. Mas ele escolheu. Além de saber tudo. Passar por tudo que você está passando. Para que você o ame como Deus. Mas para que você entenda. Que ele consegue descer aonde você está. Entender o que você está passando. E tirar você de onde você está passando. Talvez o lugar que você está. Seja muito grande para Deus. Mas o Jesus homem cabe no lugar onde você está. Talvez sua casa não seja tão. Esplêndida para um Deus entrar. Mas para um Jesus homem entrar. Cabe. É por isso que ele escolheu a manjedoura. É por isso que no seu nascimento. Os pastores estavam lá. Eu amo Jesus. Nunca esqueça. Que ele é sensível a sua dor. Que ele entende. E sabe interpretar o que você sente. E que ele é poderoso para tirar você de onde você está. Eu espero que tenha sido muito bom esse vídeo para você. Tenha sido uma bênção. Um divisor de águas. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas. Compartilhe. Me ajude a levar essa palavra a tantas pessoas que precisam. Agora nós vamos ter um tempo de oração. Gravado no mesmo dia que a mensagem foi pregada. Fica aí e ore comigo. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Um abraço. E que Deus te abençoe. Talvez a religião te ensinou apenas que ele é Deus. E é por isso que você tem medo. Alguns falam ele pesa a mão. Alguns tem medo de Jesus. Medo dele. Medo de se expressar. E daí nascem aquelas frases como. Ah, eu não sei orar. Porque nós achamos que para falar com Deus. Tem que ter uma palavra, uma oratória perfeita. É por isso que alguns não se batizam. Porque ficam dizendo. Eu não estou preparado para me batizar. Eu tenho que mudar minha vida. Porque nós sempre olhamos Jesus Deus. Jesus Deus. E Jesus Deus é alguém muito perfeito. Distante. E Ele é perfeito. Ele é. Mas Ele não se nega a chorar na tua frente. Ele não se nega a mostrar que está extremamente comovido na tua frente. Para dizer para você. Para dizer que sim, eu sou Deus. Eu ressuscito. Eu mudo a água em vinho. Eu sou todo poderoso. Mas eu também desci ao teu nível. Para te abraçar. Para sentir a tua dor. E para arrancar você daí. E para arrancar você daí. Receba o abraço dele agora. Toda mentira que a religião colocou na tua mente. Toda mentira que a religião colocou. O diabo colocou. Os medos que o teu pai colocou em você. Que tua mãe colocou em você. Traumas. De que Jesus é alguém inacessível. Que você tem que ser perfeito. Não. Ele está indo ao teu encontro hoje. Para tirar você daí. Pastor, eu tenho que abrir mão do pecado? Tem. Pastor, eu tenho que mudar de vida? Tem. Mas isso é depois. Primeiro é a graça. Depois é a verdade. Ambas caminham juntas. Mas primeiro, saiba que Ele entende onde você está. Ele sabe o buraco que você está. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o vazio da alma. Ele sabe o quanto dói ser traído. O quanto dói ser humilhado. Ele sabe o quanto dói estar desempregado. Ele sabe o quanto dói viver debaixo da ingratidão. Mas Ele só quer que você entenda. Eu não estou apenas olhando para você para sentir pena de você. Eu sinto a tua dor. Eu arranco você daí. E te dou um novo nome. Uma nova vida. Porque eu sou Jesus homem. Mas eu sou Jesus Deus. E eu curo. Eu ressuscito. Eu abro porta. Eu trago vida. 100% homem. 100% Deus. 100% homem. 100% Deus. Ele chora. Ele chora. Mas Ele ressuscita. Ele traz vida aos mortos. Ele chora. Ele se humilha diante de Deus Pai. E no Getsemane. Mas Ele é detentor de toda honra. Toda glória. E do nome. Sobre todo nome. Bem-vindo. Esse é o teu Jesus. Aquele que ama. Receba essa presença aí. Receba onde você estiver. O abraço dEle. Todo espírito de morte. Todo espírito de ruína. Todo espírito de dificuldade. Tudo aquilo que está prendendo a tua mente. Travando o teu coração. Não acabou. Não acabou. Ainda há uma chance para você. Onde você estiver agora. O Jesus. 100% Deus. E 100% homem. Te traz de volta. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Emmanuel. Deus conosco. Ele é o Pai das luzes. Receba a libertação. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus tirando mães abatidas. Pais desempregados que estão em ruínas. Pessoas que estavam querendo se matar. Cortar o pulso. Olha Jesus entrando aí. Ele entende o que você está passando. Pessoas querendo desistir do ministério. Desistir do chamado. Querendo jogar tudo para o alto. O Jesus humano está chegando aí agora. Ele entende você. Ele entende suas dores. Ele sabe o que você está passando. Receba. 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 Receba o abraço do Jesus. 100% homem. Oh. Oh. Doce presença. Repita comigo onde você estiver. Jesus Cristo. Toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha vida. Das minhas emoções. Agora Senhor eu te peço. Agora Senhor eu te peço. Receba a presença de Deus aí onde você estiver. Se Jesus existe. Você vai sentir o teu coração ferver agora. Se você buscar. Oh. Sinta-se amado. Sinta-se visto. Tem gente que não te vê mais. Tem gente que não liga mais para você. Mas Ele vê você